Boa tarde pessoal, então hoje aqui nós vamos testar o novo Ford Fox, utilizando o raster com o aplicativo raster Android. Qualquer celular com Android o raster é compatível, então nós vamos selecionar aqui o aplicativo, para começar a testar, a gente entra em configurações e vem procurar, onde o celular vai procurar módulos Bluetooth. Então o meu é o raster i407-420, seleciono, dou um retornar e vou em diagnóstico. Como é que a gente sabe se o raster está funcionando ou não? Existe um LED azul na lateral do raster e me indica que a comunicação Bluetooth está funcionando, ok? Então a gente vai deixar ele aqui, no caso a gente está testando um Fox 2013, então eu vou através do menu selecionar a montadora primeiramente, seleciono o veículo. Motor 2.0, motor flex, esse aqui já é o Duratec flex 2013. Então aqui ele te mostra qual é o conector que você usa, o mapa do conector. Que é o menu principal já comunicando com o veículo, então a gente pode entrar aqui em código de defeito por exemplo, nenhuma falha foi detectada. A gente pode entrar em análise gráfica. As leituras sempre te dão como referência verde, amarelo ou vermelho, indicando se ele está dentro ou fora da faixa, ok? Vem em leituras. Aqui a gente pode também selecionar gráficos. Então a gente manda até duas leituras para gráfico. Então a gente dá a leitura graficamente. A gente pode ir em atuadores também, então vamos entrar aqui por exemplo em ventilador. Então ele te dá alguma indicação aqui, controla a velocidade do ventilador. Dá ok. E você aumenta a porcentagem. Já acionou lá o ventilador. Ok. E aí tem outras aqui que você pode entrar para testar como atuadores. E aí é o menu principal de novo. Ok? Ok.